I wanna hold you when I'm not supposed to When I'm lying close to someone else You're stuck in my head And I can get you out of me If I could be I know I'd go back to you Took you like a shot Thought that I could chase you with a cold evening Let a couple years water down how I'm feeling about you And every time we talk Every single word Todo dia eu passando uma vergonha diferente nesse canal Vocês tem que dar muito like Isso que eu li as dancinhas Ai ai Vamos pro vídeo Agora eu decidi que todo vídeo eu vou começar dançando Porque eu achei que a abertura tá ficando Muito chata Vocês que lutem pra me aguentar dançando Oi gente Então eu posso ser cantora né Tudo bem com vocês Espero que sim Enfim Vocês podem reparar nessa lindeza Dessa blusa cinza Que estou utilizando Neste momento Pra gravar essa abertura de vídeo Então O vídeo de hoje vai ser o que? Looks com essa brusinha Cinza Simples Básica Que não tem nada de interessante A gente vai fazer looks Bem melhores Criativos Com ela Eu quero pedir já pra você Se inscrever no canal Deixar o like Comentar aí Qual desses looks Você usaria Qual você gostou Lembrando que isso é um monte de inspiração Pra você Mas utiliza o que você tem em casa E faz uns looks Usa essa criatividade Que tem nessa cabeça Que eu sei que tem E uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção Tipo assim Como a roupa que a gente usa Mostra quem a gente é Então Interessante observar isso E como o estilo diz sobre você E como mudando apenas Algumas peças E acessórios Você consegue transformar As pessoas totalmente Com várias personalidades diferentes Então é isso Um beijo E fiquem com o vídeo Olha só quem voltou com os áudios Exatamente Eu mesma Então vamos lá Nesse momento Eu estava mostrando Essa blusa Bem sem graça Coloquei um chatinho ali Pra poder fazer Um vídeo mais diferente Onde eu visto a roupa E apostei nessa saia aí Que parece de prástico Mas ela não é de prástico Saias são Uma ótima peça Pra usar Porque dependendo Da personalidade da saia Do jeito dela Do modelo dela Fica muito muito legal E daí eu resolvi Dobrar a manguinha da blusa Que eu sempre gosto de fazer Essa blusa mais compridinha Sempre dobro a parte De dentro ali Que fica perto do chubaco Primeiro Que daí fica mais fácil Enfim Daí eu sigo fazendo minhas posts Eu peguei esse colarzinho Pra complementar o look Ele inclusive está virado Que eu estou percebendo isso agora Nesse momento que estou editando Mas tudo bem A gente finge que não está virado E aí mais poses Mais meninas Bem play Da princesa E daí eu De sapato Peguei essa botinha Ela é meio vinho E eu achei que ia ficar legal Porque no outro vídeo Eu só usei tênis Daí eu queria pegar Um sapato diferente Daí eu peguei a botinha Enfim E aí mais poses Pra mostrar pra vocês Achei que ficou bem legal Vou com certeza usar Depois que passar isso tudo Porque gente Esses vídeos de look Estão me fazendo refletir Sobre as roupas que eu uso Que eu saio de casa Bem feia E eu vou começar A me vestir melhor Baseado nos vídeos Dancinhas né Porque se eu não dançar Enfim Não é meu vídeo Enfim Aí eu estou mostrando pra vocês Eu realmente Gostei muito desse look Agora eu vou embora Porque a gente tem que se despedir Do look E formar o próximo Aí voltei Eu continuei com o colarzinho Porque eu pra esse meu look Vamos usar esse colar também Aí eu vou colocar Uma outra saia Acabei de achar Acabei não né Na hora que eu instagramo Desse vídeo Eu achei essa saia Perdida no meu guarda roupa Porque eu não sabia que existia Estou falando que esses vídeos Estão me fazendo refletir Enfim Eu amei ela Acho que ficou bem legal E saia é uma ótima peça Ótima peça Porque dependendo assim Você bota Dá um chance E eu adorei Adorei essa Me deu até uma bundinha Que não existe Ficou bem legal E de sapatos Eu vou pegar esse tênis Que ele é super Mega confortável E é mais new Meio que eu dei destaque Para a blusa Nesse look Né Que as outras Essa aí O tênis era mais nude É fazendo pose Né Porque né Eu estou mostrando A minha bundinha Que deu até uma bundinha Nesse momento Você está olhando Para ver o look feio Enfim Aí eu continuo mostrando Podem ver que A manga ali Já não existe mais Enfim É porque É assim né No primeiro look Estava existindo No segundo Já não existe Aí eu estou fazendo Uma viradinha Hum Toda a planilha da princesa Modelete ela Meninas Arrasa na passarela Enfim Eu vou embora de novo Né Porque a gente tem que ir embora Para poder fazer outro look Daí eu peguei Minha jardineira Eu acho que Eu sou uma jardineira Não sei Que eu chamava de macacão Mas deve falar Para mim Que a jardineira Porque ela é de saindo Enfim Jardineiras são ótimas Coisas Para Ótimas coisas Ótimas peças Para deixar o look Diferente Bonito E Apesar dessa aí Estar um pouco curta Para mim Eu não uso mais Ela para sair Porque se eu sentar Fica aparecendo tudo Né Então é um pouco triste Mas eu quis botar ela Nos vídeos Assim Porque eu adoro Esse look Que eu fiz aí Inclusive eu já usei ele Com outras camisetas Por baixo Mas enfim A jardineira Ela dá toda a diferença Eu coloquei o mesmo Tênis do outro vídeo Tênis branco Adidas E esse aí Eu fiz um penteadinho Para deixar diferente Esse penteadinho Do Chihuahua Sei lá Que cachorro Que usei Mas eu tenho um cachorro Que use E eu gosto sempre De amarrar primeiro Com o rabicó normal E depois colocar esse lacinho Porque não sei Eu sinto que esse lacinho Não prende direito E daí eu amarrei ele Para poder dar o destaque Nossa Eu adoro Adoro esse look Ai ai Enfim Ficou assim Mais poses Porque eu tenho que fazer Umas poses E mostrando ele de novo Ele fica bérgore também No caso Eu só estou usando ele Para tirar umas fotos Para apenas existir Porque né Igual eu falei Se eu for sentar com isso aí Todo mundo me vê Minha dignidade E é isso Dando uma saladinha Ai saudades de essa Saudades Continuo fazendo Caretos para a câmera Porque Narcisista né Só um pouquinho Credo Enfim Ai eu fico falando Enfim nos vídeos Eu percebi isso Gente Que horror Tem que parar com essa mania Agora vou embora de novo Deu um tchauzinho E vou embora Para o próximo look Com a mágica da edição Voltei de novo Com a brusinha E os shorts E com o meu tênis né Porque o próximo look Eu vou usar o mesmo tênis Já avisando para vocês Que se em algum momento Do vídeo Que eu estou usando Saia ou a jardineira Aparecer alguma coisa ali É o shorts Que está por baixo Tá gente Pelo amor de Deus Enfim Agora eu botei Esse shorts preto Que eu adoro ele E coloquei brincos De argolinha Eu só tenho esses Que é a argolinha menor Queria comprar a argolinha Um pouco maior Mas enfim Não tem Então É essa mesmo Que a gente usa Peguei o prendedorzinho De cabelo E fiz um rabinho De cavalo Só que como Meu cabelo está curto Ele sobeu bastante Cabelinho ali embaixo Fiz o penteadinho De coisa Nossa eu amo Gente eu amo Esse penteado Pelo amor de Deus Virou Depois que eu cortei O meu cabelo Aí é fácil Ele sempre E daí como eu falei Ali tem assim Bastante cabelo Que só Daí eu enrolei tudo E botei uma Pirainha Eu não sei como vocês Chamam isso Mas eu chamo de pirainha Pra prender tudo Você pode ir Um tic tac Ou alguma coisa Enfim Coloquei ali De novo eu falando Enfim Eu tenho que parar Com essa mangue Mas enfim Eu coloquei a pirainha E ficou assim E ali eu julgo Que já está pronto Mas eu achei Que estava muito simples Então eu peguei A minha fiel escudeira E a blusa chá dele Gente Vocês não tem noção De como eu amo Essa camiseta Eu tinha uma outra Igualzinha a essa Que daí ficou pequeno Eu comprei essa depois É perfeita Serve para Em todos os momentos Da minha vida Ainda mais que eu sou Uma senhora Num corpo de uma menina De 16 Que se sente frio Todo tempo Marrei na cintura Dei uma dançada Ó Só de amarrar Essa blusa Em cintura Ele dá uma diferença Fora que você pode Daí tirar ela E botar no corpo Nem se você sente frio Enfim Eu gostei bastante Do cabelo Esse look Lembra muito A minha professora De jazz Professor Você estiver vendo isso Foi inspirado em você Porque isso é muito Suca Daí eu peguei A camiseta E coloquei também Para vocês verem Que fica legal também Esse seria o look Que eu usaria no caso Que a camiseta Usando né Porque eu sinto frio Muito frio nos braços E fica legal também A camiseta Shadrace Dá todo um destaque Ai como eu amo ela Enfim Ficou assim Fazendo mais pôr Vídeos Bem play Da melhor princesa Ó Olha só Eu fingi que eu tô desfilando Gente Pelo amor de Deus Eu já posso ser atriz E modelo Pode me dar um prêmio Mais carentas Para câmera E agora Eu acho que eu vou Dar um tchauzinho E ir embora Uma rodadinha Para mostrar Agora eu vou embora Para o próximo look Vamos com a cara De tristeza Decepção Ai Enfim Apenas existindo Agora eu vou usar Uma calça jeans Porque não podia faltar Calça jeans Também me afiar A escudeira Depois que eu aprendi A usar calça jeans Eu usou os calça jeans Falei calça jeans 27 vezes E coloquei a calça Sempre lembrando Que eu adoro Dobrar A barra da calça Toda vez que eu uso Uma calça jeans Eu dobro a barra E daí Nesse aí Eu quis fazer Um negócio diferente Que eu sempre boto A blusa dentro Da calça De shorts Daí eu amarrei De cantinho Com a blusa Era mais compridinha Deu para fazer um nozinho Eu gosto de amarrar De ladinho Não gosto muito De amarrar de frente Daí eu coloquei A barra para dentro Para não ficar aparecendo Dei uma puxada Para não aparecer Na barriga Também Eu não gosto Que apareça E aí eu estou mostrando No rabicozinho Se você tiver Uma blusinha Que não for tão compridinha Não dê para amarrar Você pega o rabico Faz um nozinho E fica tudo certo Aí Mais uma vez Me mostrando perfeita Então eu peguei Esse sapatinho verde Um tênis Para não perder A força do hábito De usar tênis Ele é mais Ele tem uma cor mais verde Aí eu estou dançando novamente E eu achei Que ia ficar legal Porque daí Estava bem simples A roupa E com o sapato Dá uma Diferença Mas esse look É bem mais simples Aí eu estou colocando Uma presidinha Escrito AF Que eu acho Que dá Um charminho Do meio Assegues Rórios Você pode botar Um colar Uma pulseira Mas eu resolvi Botar um prendedor de cabelo Se você não tiver Se você não tiver Um prendedor de cabelo Igual esse Ou sei lá Um prendedor de cabelo Você pode usar Tic Tac Eu amo Depois que cortei o cabelo Minha vida É baseada em usar Tic Tac Eu gosto Que eu comprei Essas de duplinha E sentava guardada Há muito tempo Que eu não usava Daí quando eu cortei O cabelo Eu comecei a usar Enfim Daí eu coloco assim Sempre uma em cima E outra embaixo De um lado só Acho que fica bem legal E dá uma diferença Dá um Um charme Não sei Era mó Todo mundo estava usando Esse Tic Tac Eu amo gente Esse sapato Porque ele me deixa Mais alto É incrível Enfim Mais poses Agora Vou embora Voltei Comecei a roupa do início Porque Tô gravando depois Que eu já fiz o vídeo Enfim Se gostaram Deixa o like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Ativa a notificação Para receber todos os vídeos Eu tô postando Todo domingo E comenta aí embaixo Que look aí você gostou Qual você usaria Sei lá Comenta alguma coisa É isso Beijo E se você quer assistir Mais um vídeo de looks Clica aqui no card Ou aqui Não sei Clica em algum desses lugares Que vai ter um card Que vai levar para outro vídeo Que também Eu montei looks Com a roupa da minha mãe Então É isso Beijo Tchau